Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui uma informação meio vazada E de uma nova possível patente para o Playstation, uma patente de um novo controle para o Playstation 4 Que é um controle que a mesma hora que parece ser um pouco interessante Parece não fazer tipo tanto sentido e tal, etc Mas enfim, antes de começar galera, clica aqui embaixo no gostei pra ajudar o vídeo O canal vai crescer e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E é o seguinte cara, a patente é essa daí que vocês estão vendo na tela Desse possível controle que vai ser para o Playstation VR, né? Que é aquele óculos de realidade virtual e tal Que ele parece muito ser uma novidade como se fosse o Playstation Move Quem lembra do Playstation Move que tinha no PS3? Bom, ele lembra muito o Playstation Move que é aquele negócio assim comprido É até estranho de falar, né? Com uma bolinha na ponta Bom, ele era um sensor de movimento, o Playstation Move Esse daqui vai ser basicamente quase a mesma coisa Só que para o óculos de realidade virtual Você vai estar com ele e você vai usar esse controle Que lembra muito também uma parte do controle do Nintendo Wii Que tem o gatilho O gatilho, né? Que é o analógico de um lado E do outro lado os botões que parecem um controle de televisão Ou um controle de ar-condicionado Você segura aqui e aqui tem os analógicos Isso do Nintendo Wii Esse aqui lembra muito o controle do Nintendo Wii Só que ele seria para o Playstation VR, né? Que é para dar mais realidade ao jogo e tal Mas enfim, galera Isso daqui ainda não é totalmente confirmado Essa patente, mas isso foi vazado O que parece ser muito verídico Eu batendo de cara Eu não achei assim um controle que eu me sentiria confortável com ele Sério Um controle desse jeito aqui, mano Juro para vocês, eu não curti Não me sentiria confortável Eu preferi o tradicional mesmo, que é o que temos Do que esse controle aqui Mas enfim, é um novo controle Quem sabe aí ele realmente não seja verídico Que vai ser lançado aí Para quem gosta e tal Beleza, mas eu mesmo não me interessei E vocês? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo E é basicamente isso, galera Não tem muito mais o que comentar E é isso então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Gostou então mais uma vez Clica em quem gostou e se ainda não clicou E segue aí na Twitch TV Que eu vou estar fazendo live nessa semana Twitter que eu estou voltando a usar Instagram está aí na descrição E é isso, galera Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau